Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Quiz MPP, edição especial da Semana da Matemática com Método MPP. Quero saber se tu acertou esse quiz ou se tu tá participando ativamente da semana. Eu tenho certeza, se tu assistiu a aula 2, tanto a parte 1 quanto a parte 2, na parte 1 eu te mostrei toda a técnica, já te mostrei algumas questões de prova e na parte 2 a gente botou a mão na massa só com questões de prova e você viu como pode ter um método simples pra bater o olho em qualquer questão e já saber o que ela tá pedindo de uma forma rápida e simples. E depois que tu botou na prática, tu viu, né? Então agora, vamos lá pra correção. E você? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Você sempre vai começar a questão usando o método dos 50, que é a primeira técnica do nosso método. Ele é o quê? Sublinhar para interpretar. Então vem comigo. A negação da afirmação condicional. Se estiver chovendo, opa, não apareceu aqui, mas tem, tá? Colocou o C na frente, tem o então, então eu levo o guarda-chuva. Aí você, meu Deus, negação do C então. Método dos 50, já sei que é a negação do C então. Se você assistiu as aulas da semana da matemática, então, sabe que na técnica R, que é a segunda, que é onde você aprende a estudar da maneira correta e aprende como resolver, você vai usar o mané. O que é o mané? Mantenha da frente e nega de trás. Só que o mais importante aqui é você lembrar que o C então, ele sai da jogada e entra o conectivo E. E aí você vai procurar nas respostas só aquela que tem o E. A letra A tem o C então, né? Então não pode ser. A letra B tem o E. A letra C tem o E. A letra D tem o C então, tá fora. A letra D, E, tem o E. Então eu fico com essas três. Agora que eu fiz isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar o mané. Mantenha e nega. Ó, mantém o que está escrito. Estiver chovendo. Na letra A, não está... Na letra B, não está chovendo. Está errado. Porque deve estar chovendo. Aí o português a gente só usa para adequar, tá? Na letra C, não está chovendo. Está errado. Opa, qual foi a opção que sobrou para a gente? A letra E. Então pode marcar aqui o V da vitória e ser feliz. Mas, mantém. Estiver chovendo, aqui fica. Está chovendo. Está certo. Agora nega isso. Eu levo o guarda-chuva. Vai ficar eu. Não levo o guarda-chuva. Eu não levo o guarda-chuva. Por isso que a letra E está correta. E se você quer aprender, interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio em matemática, cara, está rolando a Semana da Matemática com Método MPP. É a semana inaugural e gratuita do nosso curso Tria de MPP. De 1º de agosto a 8 de agosto. 100% online e gratuita. E olha só, notícia boa. Hoje, nessa sexta-feira, nós acabamos de liberar a aula 3. Então, todas as aulas da Semana da Matemática com Método MPP estão liberadas. Isso é o quê? É o MPPflix, a Netflix da Matemática, para você maratonar no final de semana. E olha só, tudo que você aprendeu durante essa semana. Vem comigo. Na aula 1, que está liberada, você aprendeu a interpretar e resolver qualquer questão de matemática e usar um método que economiza 80% do seu tempo. Na aula 1, parte 2, botamos na prática tudo o que aprendemos na aula 1. Na aula 2, parte 1, você aprendeu a bater o olho em qualquer questão e já sabeu o que ela está pedindo de uma forma rápida e simples. Na aula 2, parte 2, que foi ontem, ao vivo, a galera aprendeu a bater o olho em qualquer questão e ver o que ela está pedindo na prática. A aula 3, que foi para o ar hoje, você vai aprender como você pode ser aprovado, aprovado usando a matemática a seu favor e ficando na frente de 95% dos concorrentes. Família, vamos ser sinceros. Cada dia que passa, a matemática tem sido mais cobrada nos concursos, tem colocado um peso maior e para você passar no concurso, você tem que mandar bem nela, tá? Então, não adianta. Se você não está participando ainda da Semana da Matemática com Método MPP, está bem brincadeira com você, né? Nem comigo. Já aqui embaixo tem o link, tá? Mou, então escreve aqui, eu quero, se tu estiver no Instagram. Perdão, estou me recuperando o resfriado. E se você está no YouTube, já tem o link aqui, inscreva-se e venha assistir todas as aulas. Se você está no Instagram, digitei, eu quero, que a equipe vai entrar em contato com você. Ó, amanhã, sabadão, MPPflix, a Netflix da Matemática, todas as aulas liberadas, já começou, né? Ó, anota aí, porque domingo, 8 horas da noite, nós vamos ter a aula 3, parte 2, que é onde a gente bota em prática, tá bom? E ela é só ao vivo, não vai ficar disponível. Sendo o quê? Além de tudo, olha tudo que tivemos na Semana da Matemática com Método MPP. Você teve 7 aulas, mais de 7 horas de conteúdo gratuito, conteúdo esse exclusivo do curso de Líder MPP, que nós liberamos gratuitamente para vocês, tá? Você teve 7 aulas, você teve material em PDF, você tem resumo da aula, tudo acessa isso. Você teve quiz, que eu estou aqui corrigindo, você teve desafio da primeira aula, desafio da segunda aula, desafio da terceira aula. Esses desafios serão resolvidos quando, Renato? Na aula 4, ao vivo e sem gravação, que é a aula final, a tria do Método MPP. Porque, inclusive, na aula 4, nós vamos abrir as matrículas do curso tria de MPP. Show de bola? Então, não perde tempo. Entra no grupo do WhatsApp da Semana da Matemática, a comunidade, a nossa comunidade da Semana da Matemática com Método MPP, é no grupo do WhatsApp, um grupo silencioso, só a gente que fala, a gente só abre de vez em quando, a gente avisa e fecha. Então, cara, não perde tempo. Entra, lá a gente manda tudo, acessa todas as aulas, a gente manda todo esse material lá no grupo. Então, é importante que você esteja lá, beleza? Então, não perde tempo, estou te vendo e, ó, eu quero você com essa caminha. Eu quero você, ó, a caminha que eu estou, eu sou o tria de MPP. Eu quero que você venha comigo dar mais um passo rumo à sua aprovação. Galera, espero que tenham gostado desse quiz, tenham acertado. Eu estou ficando por aqui, foi um prazer e eu te vejo nas aulas da Semana da Matemática no MPP Flix. Tamo junto, pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Valeu!